e aí galera como é que vocês estão se estão bem seus malucos só na boa seus tarados do online ficou mexendo o saco os malucos aqui volte me perguntando aí como é que tá rf como é que tá rf vou fazer um vídeo para vocês aqui por lugar errado nessa parada e aqui que eu tô né tô aqui sem aida grey porque porque aqui eu aqui eu sou bicho cara que eu detona esses bichinho aqui eu tava tô bem desanimado de jogar o mu e voltei a jogar recentemente de uma atualizada nos os itens rf para ver se é tudo isso mesmo e vem atualização e pode com tudo então cara só um rf tá meio que igual a maioria aí meus itens também são meio bosta não são aqueles itens top de linha né cara maravilhosos então é tá bem meia boca aqui eu nem ativei fuxi-sp nele tô com um monte de fuxi-sp para ativar ali mas não tô querendo perder tô pensando em deixar ele aqui no mapa intermediário fuxi-sp para ver se ganha uma esp considerável né então nos mapa 1200 aparentemente não dá para solar só spot menor e hoje mesmo tentei deixar aqui no mapa 1200 para gravar para vocês andei 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 não vi nada então vou tentar fazer mais uma escalada aqui tô levando 2k de dano físico cara da onde que esses bichos estão dando tanto dano físico 2k de dano físico e 300 é 412 de elemental 612 foi bastante dano físico eu tô dando elemental também mas o maior mesmo é o dano dano físico 3k isso que eu tô com um pendante aqui aqui que tem um acídio de redução a um acídio com 13 por cento de redução mas ainda assim ela para que é violenta morrer não morre aqui ele tá tomando umas pote ali para eu deixei para recuperar para não correr o risco de morrer mas não morre não só se eu parar de bater nem dele morre mas do jeitinho ele está aqui ele não morre não toca nova nova estilo né na verdade ela só conecta mais mas rende na magia e veio a com hp com um efeito da drago o ar né então não é se chama disse que o dupla na verdade não é esse que o dupla porra nenhuma só meio que aumenta o rende da magia e é isso aí beleza cara aí eu escolhi esse extra damage aqui o wide porque ele acaba dando um dano menor mas ele pega vários vários mobs ali né então tá bem bem interessante é bem desanimado tentei upar o zering aí gastei um monte de mistério stone nesse evento e sei lá cara não foi eu imaginava que seria não mas enfim nesse esse esporte aqui é um hs de aida gray o rf chega dá dando de um milhão e 200 mil aqui eu vejo às vezes é uma hora vai aparecer um dano de um milhão e 200 e vocês vão ver um milhão milhão e 200 então olha um milhão e só um milhão agora não vi um milhão e duzentos mas ele dá um milhão e duzentos aqui às vezes sei porque que não tá dando mas tá bem tranquilo a rotação dele fica nessa base ele 0.90 90 e alguma coisinha não fica não fica melhor que isso não pelo dano que ele dá imaginei que era pra e pra dar mais dano né mas aliás aumentar o o o que o persegue ali né mas infelizmente ele mantém nesse 0.93 92 91 ali é outra coisa não sei cara se minha esquil tá bugado de repente eu tô com muita agilidade eu tô com quatro quatro um barra quatro quatro um já vou mostrar para vocês ali e eu não sei se é saudável esse que o todo entendeu acho que daí como eu tô usando o ring e etc ele passa muito é isso que eu não consigo ver o personagem ali os clonizinhos rf batendo 1 milhão e 279 mil e então é um dano alto que eu vi ele agora um milhão e 279 então tá bom então os curiosos que estavam perguntando da build e não tem segredo tá então eu tenho aqui dois 581 de um ponto base em agilidade aí tá que 909 porque eu tô colocando aqui nós temos os pontos das que o tri leve ao quatro é todos eles em agilidade né então são dois status de 4880 pontos todos distribuídos lá em agilidade e eu já fiquei full agilidade portanto me sobrou 311 pontos de base aqui também esses pontos aqui eu não precisei deixar todos os pontos agilidade igual eu vejo alguns rf aí com todos os pontos de agilidade e zero em estamina ali não não precisa tá dependendo diz que você tem se consegue chegar ficar full speed mantendo ainda alguma coisinha estamina que ajuda tá o combate power né que foi algo que veio a mais para rf para somar o o dmg dele e ficou legal eu tenho aqui 273 por cento caso das claus fiquei com 669 pontos em base também que o rf também escala força igual tá e uma soma aqui eu dando o mínimo 8 mil dando o máximo aqui é 9 mil e aqui entre parênteses 14 mil é que eu tô usando de tem aqui bem porcaria meus itens já vou avisar logo tá então o set é um set de rar e porém tá mais nós eu não tenho leve o mil quinhentos então não posso usar o set novo eu já tenho já as pedrinhas para transformar ele para o set novo mas eu não tenho um levo tá é o armor tá mais 11 apontas mais 11 a boots e é homem mais 9 as claus não são de rar e são apenas dois ópte um carro são bem vagabudinhas também mas tem lance pelo menos dois opções e de mês tá são iguais uma tá mais 10 mata mais nova como eu disse bem minha boca o o pendente aqui é bom e ataque speed e três só que diz aqui né então dá um dá um um bônus ali de hp tem redução de dano de hp hp a capa é tem retorno retorno de três por cento então não adianta nada em tvm essa porra desse elemental defensa eu queria aumentar cara gastei uns três três de elemental ruim e hoje em dia é caro cara e não e ficou mais zero aí por final ficou mais dois aqui mas tava mais 10 um tempão leve ou 10 ali e só perdi essa parada aí desanimei pra caramba usar links são bons mais 14 e mais 13 o pentagrama que eu tô usando aqui é um lemurro é um brilhante ordem mais 11 porém no kit é tudo cagado ele arranque 30000 esse aqui é level 1 né esse aqui é level 0 esse que eleva 00 também e meu por isso aqui é é perfeito né seria limitar o dênis absorve é life e puni beleza tá com as três opções aqui é cinco dez e vinte e cinco ali ativo beleza eu tô usando o wizard ring aqui também e aqui tô usando um esqueleton porque eu tava pensando em ativar o full shop eu comprei aquele peck de 14 dias uns dois três ali é que já mostrei tô usando o demo aqui né aumenta o ataque speed 40 por cento de dia e dmg é bom pra caramba eu acho bom pra dar um dano legal então eu tô usando aqui a montaria perfeita para pvm e também tô usando a estátua de mais dez por cento de ex-demage o que mais é isso não tem muito o que fazer a build é essa a build do ar aqui deixei a a build bem padrãozinho aqui o máximo de ataques receita para não dar tanto miss rf um cheque dá muito nisso 10 10 20 de hp 20 de weapon master e é o máximo também tentei focar em dmg o máximo que eu podia hp também tá aqui os pontos de aumentar os status de estamina agilidade str aqui defensa acessante 10 aqui 10 10 em cima e aqui 11 para manter a porcentagem de sete por cento redonda não precisa nada de ag aqui é só pvp só 10 pontos aqui eu coloquei 20 pontos para dar o máximo de dano possível aqui o máximo é 10 então tá 10 aqui redução de uso de mana é bom pode ver que não mexe na mana aqui aqui mais dez pontinhos aqui mais um que ele já vai para 43 ali bom também 10 no ataque mínimo 15 no máximo para metir recover mana um aqui fica um por cento ajuda aqui o hp esse aqui não ajuda muito no pvm mas é bom ter esse aqui acredito que seja mais para pvm do que para pvp não sei se funciona no pvp e aqui é uma de boa beleza então eu tomo aqui a oito minutos um spot 1 milhão 239 mil é o meu dano máximo aqui não sei se é de triplo e de double sei lá mas dá ali se eu colocar um ring por exemplo um um blasted aqui ó ele vai ele vai vai para 16 mil e se eu tirar esse e só que te colocar um foco aqui pula para 17 só que eu já começo a levar um dano aqui violento já esses 13 por cento ali faz uma boa diferença agora dá para tentar dar uma olhada ali qual seria meu meu dano máximo ali 1 milhão 148 eu vi ele já acredito que não vai ter tanta e mata para caralho velho você tá maluco mas compensação também leva dano né 1 milhão 187 acredito que vai ficar meio que nesse aí mesmo dando um total aqui de quase 3 milhões de dano aqui eu vou tentar zerar aqui o helper esperar uns dois minutinhos para ver se ver se vai dar uma melhorada boa e é tá bem interessante rf 1 milhão 170 mil é mas que ele vá aqui nesse acumulado de 17k que ele não não muda muito nos danos que eu tô vendo aqui não tá é o cadê aumentou ali cadê que eu falo seria o que o por segundo tá não tá um ponto zero ali tava 0.92 era.3 não realmente aumenta o de meia mata mais rápido aumenta o que o per seque novamente ali mil milhão cento e sete mil engraçado tinha visto um milhão 279 lá e aquele tá dando um milhão 1737 parece que diminuiu em vez de aumentar o dano que eu tava dando ali mas como vocês podem ver tá matando mais rápido 1 milhão 170 então tá ficando então aí de um ponto zero ali alguma coisa do tipo lógico 1 milhão 480 mil parece que eu vi ali será que foi isso mesmo mas enfim é aí chegou ali a três milhões de 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 mês de por segundo tá então pode ver o normal damage por segundo três milhões e sessenta mil então assim é um personagem que antes era bem fraco tá batendo bem gostosinha galera eu acho que não vai chegar a bater um ponto zero aqui lá lembrando também que eu tô com o scroll tá e tô com um só que ele aqui de 22 horas só para dar cinco por cento de recover life tem aqui é alguns eu tenho lá no final lá não tem muitas páginas desse personagem aqui tem um puxa espelho para ativar ainda mas não tive nada ainda porque eu quero ver se eu consigo alguma parte no final do mapa e tudo mais fiquei com o jean aí um parceiro daqui de gente boa é no mapa mil duzentos lá com a parte dele para a gente poder pegar as cartas 1 milhão e quatrocentos mil e agora para a gente pegar as cartinhas aqui e eu consegui logo de cara a magia boa ainda vendi algumas e sobrou duas ainda é mas agora eu já tô me arrependendo de ter vendido que eu podia ter o padrinho as esquinas ali né mas enfim é isso que eu era três milhões de dano 096 já em dois minutos e pouquinho aqui já tá bem estável ali a questão de quanto tempo eu tô aqui tá mais uma vez avisando 4441 barra 441 foi speed né beleza depois de aida gray próximo mapa seria burning então vamos para burning lá para vocês terem uma ideia cara eu acho que não adianta ter tudo isso de vemeja aqui que aqui a lapada é violenta viu então vou colocar o socket ali vou tirar isso aqui logo mais porque não é a realidade né não tem como a gente o parque sempre e esse link ali ó 1 milhão e 63 logo de cara eu dei aqui nele no modo eu vou ver se eu consigo ficar porque lá nesse esporte aqui no final que tem uma tem uma galera ali cara eu já fui lá e é sacanagem ficar dando ks e eu fiquei muito afastado das atualizações então eu não manjo muito desses mapas cara até sódio ali eu manjava para caramba depois veio coubera e parará e já não acompanhei mais cara muito pouco mesmo conheço mas acompanhei muito pouco nossa já levei um cara tá batendo muitos modos aqui você tá maluco eu vou chegar num ks aqui só para vocês verem como é que tá bom o rf com a sm ele solo aqui tá acho que a maioria de dia solo aqui com isso eu vou deixar ele aqui no meio dos potes dos caras aqui ó só pra gente dar uma analisada aqui que ele vai matar por segundo aqui nessa parte o que que tem aqui um asm um fundo de sete apocalipse as a quatro uma está vizinha top ali não consigo ver o book dele deve ser um book mais tarde brilhante temos um mg ali as a quatro no antigo de sete não sei que isso hoje será um antigo brilhante também bate bem mg viu e temos mais um ik aqui no meio aqui ó dá pra ver no meio da confusão tem um iká que bate forte pra cacete também pode ver que são todos os chardes chardes bem montados digamos três filhos ali né e o rf tá dando aqui um ks de apenas 0.60 bom então olha cara se os caras não se importasse de ficar aqui dando ks neles seria maravilhoso eu dar ks deles aqui porque eu não morreria cara eu não morreria e eu acho que farmaria os cards aqui será será que farmaria cara aqui na festa nesse ks brabo aqui eu acho que farmaria viu mas enfim é sacanagem né ficar dando ks nos caras aí é só é para entretenimento mesmo que eu tô mostrando para vocês o que que tá fazendo rf aqui mas é bom em carro todo mundo mata os bicho rapidão ali ó não dá nem nit e 0.65 0.64 um milhão e setecentos mil de de mês eu acho que rf tá tá legalzinho viu 1 milhão 110 mil deu aqui é bem interessante mas é como eu disse né aqui não é porque não sou eu que tô fazendo isso é os caras aqui o rf só tá aproveitando do dano dele né 0.60 vai ficar mais ou menos aqui no ks com os caras é um bom para essa um milhão e noventa e três mil de dmg máximo que eu vi aqui tá bom pra caralho viu tá sacanagem é dois minutos um spot 060 é o que vai fazer aqui mesmo mas nós não vai ficar aqui sacaneando os caras eu vou tentar ir para o um spot menorzinho ali aqui para ver se a gente aguenta porque o problema não é bater sabe aquele ditado do filme do estalona não importa o quanto você bate o quanto você consegue apanhar então aqui é mais ou menos isso ai caralho aqui é o quanto você consegue apanhar velho se você consegue apanhar bastante você consegue ficar vivo não importa o tanto que você bate aqui não é está batendo bem cara mas não é o suficiente para matar esses bichos que vem eu vou deixar ele mais ou menos aqui assim e adianta né cara que vai ficar muito ruim e cadê os bichos e tá no meio aqui eu vou apanhar ó é morrer aqui ele vai tomar bastante potinho cara e eu acho que aqui um milhão e 41 mil é mas pode ver que é que é um esporte menor deve ter uns dois três quatro cinco cinco móveis mais ou menos contando esporte de cinco móveis que o brf consegue ficar de boa aqui mas eu acho que mais a quatro mil de dênis cara talvez se meus itens fossem mais mais 11 eu tivesse com redução nos itens talvez ele conseguiria ficar vivo aqui mas e do jeito que tá meus itens aqui eu não vou conseguir ficar vivo aqui não tá tá dando dois milhões e duzentos mil de e de medo que eu vou esperar dar um minutinho aqui daí eu vou sair daqui vai para o próximo mapa mas assim ó se eu tivesse com asm aqui nossa ficaria aqui fácil 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 com asm aqui eu não levaria esses quatro minutos de energia que nunca a sms mil duzentos aqui ficaria show é mas era ponto 50 é muito baixo não tem como cara ficar mais forte com isso aí eu vou sair daqui um minuto dois milhões de dano 0.49 mais ou menos assim já caiu para 47 é parece o parece o o boss da galinha lá que esqueci o nome puta que pariu vender tem um arma de rf o core dando uns explosões lá quer ver vamos lá no mil e cinquenta agora só para ter uma noção fora que a maioria desses esporte tá cheio galera tá com as pt em massa ali para poder pegar esses card né ou essa parada de uma revolucionada no jogo vai vai facilitar a vida da galera aí para farmar joia cara ó 900 mil tá bom velho matar o rf tá matando bem problema que cara ele não consegue segurar as pancadas dos malucos aí vem entendeu mesmo com seis mil e pouco de de defesa mesmo com absorve da asa não tem tem jeito e os bichos que são mais tem uma parte aqui toda hora então a sm ó e a sm poderoso em sumônia e um dl aqui vamos ver se a gente consegue da ks aqui já é outro patamar né galera teve um dano de 4k ali vem cê tá doido vamos tentar bater junto com essa sumônia aí que se deve né olha o rf tá bom e a sm ali tá dando até uma evo espírito ele também para ajudar os caras vamos ver se a gente faz algum algum ks aqui aqui o buraco já é mais embaixo na belizão ali tá top um milhão e pouco já vi ali já de dano até aqui tá dando um chega da hit de um milhão então realmente o rf ele tá muito bom de muito bom de dano o problema é segurar a pancada não importa o quão durão você seja não importa o quanto você consegue bater e se você consegue apanhar mais ou menos isso aqui também tá dando 0 40 nos cara aqui tá bom velho tá ótimo imagina mas o hit aqui é violento o smrf fica de boa aqui olha olha hein mas dá dano 0 40 nos cara aqui e acaba os bichos né e outra tem uma sumô né cara sumô é que é um dmg assim estrondoso fora do do comum eu acho que não vai mudar muito mais que você fica isso entre 0 38 0 40 morri cara 4k de de dano ali então aqui realmente já é o limite até 1200 ali acho que dá para ficar cuidando botando os potes acho que se eu melhorar o set para mais 11 as armas para mais 11 1200 vai ser suave mas cara além disso já já não rola não só no rf não vai rolar não tá não é os melhores itens do mundo tem muita coisa que poderia melhorar aqui mas não tem né cara é bom é isso para quem gosta de rf não é todo dia que a gente vê um vídeo de rf aí então tá aqui um vídeozinho para vocês e vocês dá uma uma olhadinha e ver como é que é cara esses mapas aqui ó ai da grey anu é ícaros aqui cara não dá nem graça não dá nem graça tipo assim você olha para os bichos bicho morre entendeu então realmente eu vou tá na água aqui ó é chega a ser covardia entendeu então hoje a gente tem que partir para para mob 1200 meses para ter uma noção de demais aqui já virou já banalidade já o cara vim querer gravar sempre tem né cara puta que pariu mas assim vim vim querer upar aqui já é covardia com os mob já covarde aqueles caras animada nesses bichos porque o dano aqui é um instante que o a gente que ó é um clique e morre tudo bom então não infelizmente não tem como a gente mais se basear por esses mapas aqui né depois a atualização vai ter que se basear em mapa 1200 mas enfim galera qualquer coisa que vira acontecer isso aí eu vou eu vou atualizando vocês aí beleza se quiserem é que eu volte com os conteúdos rf é meu meu intuito agora é o pá o pai pegar 1500 aí para poder transformar meu set por hora não tô nem ligando muito então eu transformando meu set aqui eu vou é que não é hs né eu não vai não vai tá legal mesmo mas enfim a ideia é transformar pegar 1500 eu tenho que já o opa não é que não cacete o que já tem já as pedrinhas já para para transformar o set já e daí vamos ver que que vai dar beleza mas é isso aí vamos ficando por aqui vídeo sem corte longo pra caralho adianta ver que interessa aí se curtiu deixa o like comenta pede mais coisa que nós estamos juntos valeu um abraço galera boa noite fui tchau Legenda por Sônia Ruberti